O corpo da paraibana Sara Ferreira de Melo, de 29 anos, ela estava desaparecida após o carro em que estava ter sido arrastado pela correnteza em um canal na cidade de Santa Cruz do Capiparibe, no vizinho estado de Pernambuco, no último domingo. O corpo de Sara foi encontrado às margens de um rio, cerca de 7 quilômetros de distância de onde o carro havia sido visto pela última vez na noite do domingo. Sara Ferreira era natural da cidade de Camalaú. Sara, uma mulher e uma criança que estavam no carro morreram quando o carro foi arrastado. Nossos, claro, sinceros sentimentos à família dessa jovem e de todos que morreram nessa tragédia. Eu trago aqui agora a lembrança da fala do oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que disse o seguinte, não devemos arriscar, por mais que pareça que aquele espelho d'água ali, que aquela correnteza d'água seja pequena, seja rasa, porque a água tem muita força. Foi o que infelizmente aconteceu nesse caso. Eles acharam que pela água ali não ser muito funda, poderiam passar então com o carro, mas infelizmente a correnteza era bem mais forte do que eles imaginavam e o carro então foi arrastado para um córrego, que era o caminho natural da água e lamentavelmente as três pessoas morreram aí afogadas, vítimas dessa tragédia. Então, prudência, o ideal é você tentar aí uma rota diferenciada, aguardar a chuva passar, ver se aquela água efetivamente reduz para que você possa aí fazer a travessia com segurança. Vocês observam que realmente não é nem tão fundo assim o local, mas a água tem muita força, minha gente, muita força mesmo. Então, ela vem e arrasta o que tiver pela frente. Não adianta arriscar, paciência, calma, tenta uma rota diferenciada, uma rota no local mais elevado, onde a água não tem ainda conseguido chegar a uma certa altura, porque não dá para arriscar. Vejam só o resultado, então, dessa imprudência de ter tentado passar com o carro nesse momento. Infelizmente, três pessoas perderam a sua vida.